A partir de 1º de janeiro, quem quiser tirar a carteira nacional de habilitação terá de passar por 5 aulas em um simulador de direção instalado nas autoescolas. De acordo com a resolução 444 do CONTRAN, a partir de 1º de janeiro de 2014, todos os novos condutores que deram entrada nas autoescolas para tirarem a primeira CNH, obrigatoriamente, eles vão ter que ter 5 aulas de 30 minutos em simulador. A demanda para a instalação dos aparelhos sobrecarregou as 4 empresas habilitadas para fornecer os equipamentos. Em Boa Vista, por enquanto, nenhuma autoescola possui o simulador. Porém, aguardam a chegada do aparelho, que deve ajudar na formação de novos condutores. O simulador está sendo cobrado agora a partir de janeiro de 2014, onde as escolas que estão comprando individual já estão correndo, fizeram os pedidos, e quem ainda não conseguiu comprar, eles estão juntando as escolas para poder comprar o equipamento, que não é barato, é um equipamento caro. E aí, para todos poderem verificar para Boa Vista, consiga também fazer as aulas no simulador de direção. Antes da mudança, o interessado em obter a permissão para dirigir, tinha que desembolsar, em média, R$ 1.200. Agora, o preço da habilitação vai aumentar. Com certeza, não tem como não passar para o aluno. Na verdade, a autoescola, ela não aumentou o valor da sua habilitação. E sim, foi um acréscimo de 5 horas aulas, que é do simulador de direção, onde essas aulas serão repassadas para o cliente. Sendo que, cada hora, a aula do simulador vai ficar em torno de R$ 55,00. Onde vai ter um acréscimo para o cliente, pelas 5 aulas do simulador, uns R$ 275,00. Silvia explica ainda que os gastos vão além do preço alto do simulador de direção. Porém, será uma ajuda extra para a formação destes condutores. Com certeza, sim, toda a ferramenta que vem para ajudar e auxiliar os nossos condutores a ficar melhor no trânsito, é muito importante. Só o que ficou salgado foi o preço. O preço.